Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o tema é o Direito do Trabalho. E para isso nós vamos discutir com o juiz do trabalho, que é o Alessandro da Silva, e também com o nosso presidente aqui do Instituto, o Nildo Orix. E nós vamos falar esse tema hoje, que é importante justamente num momento em que no Brasil poderíamos dizer que o trabalho informal já ultrapassou o índice de gente, de trabalhadores empregados, com carteira assinada, etc. Tudo isso aí já, o trabalho informal já ultrapassou. E aqueles que têm a carteira assinada, também cada vez têm menos direitos assegurados apesar da carteira assinada. Vamos discutir um pouco sobre o que que efetivamente é o trabalho no mundo capitalista. E para isso então vamos começar com o nosso querido Alessandro. Alessandro, o que que tu poderia nos dizer sobre essa ideia do trabalho no mundo capitalista? Então, o trabalho é o que fundamenta o mundo capitalista, porque as relações sociais capitalistas, elas são fundadas na exploração do trabalho, na exploração das riquezas produzidas pela classe trabalhadora. Então, por mais que a gente tenha períodos e épocas em que se quer retirar a centralidade do trabalho, em que se busca retirar o trabalho do centro, a importância do trabalho do centro das relações sociais, o trabalho sem dúvida continua sendo fundamental para a reprodução das relações sociais capitalistas. E o capitalismo tem essa tendência de explorar o trabalho. Então, o que nós estamos vendo hoje, dessa tendência de precarização ou de agravamento da superexploração, que caracteriza o trabalho nas formações sociais dependentes, por exemplo, não é uma coisa nova. O capitalismo, quanto modo de produção, ele tem essa tendência de buscar explorar ao máximo o trabalho. E, por consequência, a classe trabalhadora, a classe que vive do trabalho, a classe que efetivamente trabalha. O que nós percebemos é que, em alguns períodos históricos, existem algumas conjunturas que alteram o nível dessa exploração. Então, por exemplo, no pós-segunda guerra mundial, a gente teve um período de florescimento, vamos dizer assim, do pleno emprego e com alguns ganhos importantes de renda da classe trabalhadora, principalmente nos países do capitalismo central. Isso, de certa forma, e de uma maneira menos intensa, também se espalhou pela periferia do capitalismo, porque nos ciclos de investimento do capital também atingiram os países periféricos. A gente pode pensar aqui na experiência brasileira dos anos 30, anos 40, mas isso também aconteceu na Argentina, isso aconteceu no México, algum tempo depois aconteceu na Coreia. Então, essa promessa de uma cidadania salarial, ela se realizou em alguma parte, nos países centrais, e aqui nos países periféricos, ela foi uma promessa, porque o que caracteriza justamente essas formações periféricas do sistema capitalista é a superexploração da força do trabalho. No entanto, como eu disse, existe essa questão conjuntural, que a gente percebe mais recentemente, naquilo que a gente poderia falar nessa fase de transição de um capitalismo industrial para um capitalismo rentista, e aí me parece que o Nildo é a grande autoridade que pode tratar dessa transição, mas o que nós percebemos, principalmente a partir da crise de 2008, é uma tendência à desregulamentação e uma tendência, de modo geral, à precarização generalizada das condições de trabalho no mundo inteiro, inclusive nos países centrais. Isso se reflete, por exemplo, nas várias reformas trabalhistas que foram levadas a efeito em vários países do mundo. Então, existe, por exemplo, um relatório da OIT, em que foram analisadas as reformas trabalhistas de 2008 a 2014. Foram analisadas 642 alterações legislativas em 110 países. E a constatação muito clara, a conclusão muito clara que esse estudo chegou e mostrou é que a tendência à desregulamentação e à precarização, ou seja, a redução do nível de proteção da classe trabalhadora. Isso de uma forma geral, em vários países do mundo, né? Inclusive nos países centrais. Eu participei da organização de um livro que trata justamente desse assunto, que é o Direito do Trabalho Comparado em Perspectiva Histórica, que foi lançado esse ano, inclusive. Reúne artigos de professores de várias partes do mundo, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, de vários países latino-americanos, Uruguai, Argentina, Brasil, México, Colômbia. E esses vários artigos tratam das reformas trabalhistas que foram levadas a efeito nesses vários locais mundo afora. E a conclusão que a gente percebe é que o relatório da IT é perfeito nesse sentido. As reformas legislativas levadas a cabo nesses últimos tempos têm essa tendência à desregulamentação, à precarização, à redução do nível de proteção dos trabalhadores. Se isso já acontece nos países centrais, no capitalismo periférico, no capitalismo dependente, essas tendências se agudizam, né? Aquilo que o Rio Mar Marino já tinha mostrado, né? Que no capitalismo dependência, as leis tendenciais do capitalismo se agudizam e levam a barbárie ao seu estado máximo. E isso a gente também percebeu quando se trata de reforma trabalhista na experiência recente do nosso país. É, a gente sabe que quando a gente fala em trabalho, né? Tem muito, a gente tem uma discussão aí, principalmente nesse, no campo pós-moderno, da necessidade do trabalho criativo, de que é possível fazer o trabalho criativo dentro do capitalismo e tal. Como é que tu analisas isso, Nildo? E também essa perda de direitos que a gente vem sofrendo dia a dia, que não encontra muito eco, talvez justamente por conta de que uma grande, ou a maioria dos trabalhadores sequer direito tem. Bem, trabalho criativo é uma ideologia que não mereceria nenhuma consideração, não fosse o fato de que circula entre nós como o Juan Porçucasa. O trabalho é criativo desde sempre, porque ele é o criador da riqueza. Isso a economia política inglesa de Adam Smith e David Ricardo já sabia. Depois do Marx, então ninguém mais pode falar, senão o trabalho criativo como a fonte de toda riqueza. A riqueza não é criada pelo empreendedorismo, pela dedicação dos patrões, por uma invenção científica, qualquer tudo depende do trabalho humano. E como o Alessandro mostrou aqui, nas condições capitalistas, esse trabalho é uma história de degradação. Mas o que o Alessandro mencionou aqui, e a tua pergunta também me permite tocar, é que o mineiro Rui Mauro Marini, que ficou clandestino nas ciências sociais e na interpretação do capitalismo brasileiro há muito tempo, demasiadamente oculto, ele mostrou a legalidade do conceito de superexploração para a interpretação do capitalismo dependente no Brasil e na América Latina. Nos seus últimos inscritos, pouco antes dele falecer, precocemente, diga-se de passagem, o Rui Mauro arriscou uma hipótese que agora se configura plenamente nesse informe que o Alessandro está mencionando aí da OIT. é o fato de que a categoria de superexploração ganhou uma legalidade no mundo, nos países centrais também, na Europa, nos Estados Unidos, nem vou falar da China, de todos os países da periferia capitalista. De tal maneira que nós teríamos que fazer uma atualização no sentido de dar mais rigor para essa categoria que é fundamental. E após a emergência, quer dizer, de um capitalismo que não tem a regulação estatal, que não regula a lei do valor, naturalmente ocorreu uma liquidação completa daquilo que foram anos de luta dos trabalhadores, a partir de lutas sindicais, de revoluções sociais, que o capitalismo conseguiu impor derrotas sucessivas nos últimos 20, 25 anos. E, em consequência, a superexploração do trabalho é quase uma norma do sistema. Aquilo que o Rui Mauro dizia que era o fundamento... O Rui Mauro diz no Subdesenvolvimento e Revolução, um livro ainda muito luminoso, que a superexploração é o fundamento do sistema. Mas ele tentava explicar o capitalismo aqui no Brasil, agora é o fundamento do sistema mesmo. E nós vamos ver como está ocorrendo agora no Brasil uma pequena recuperação do emprego. Cabe perguntar, na linha da interpretação que o Alessandro coloca aqui e que você observa, que emprego? É claro que se trata. Nós tivemos, historicamente, pelo menos metade da força de trabalho no Brasil jamais teve carteira assinada. Para dar um exemplo. Jamais, nunca. Então, esse é um problema. Bem, no chamado welfare state, como você quiser, o período do segundo PND no Brasil, da ditadura de Geiser, etc., as taxas de explorações eram brutais. E nós tivemos aqui o milagre brasileiro, que foi o período de auge do capital industrial, foi também o auge da exploração. E, desde então, nós estamos vendo uma degradação do trabalho, de tal maneira que hoje pode até ocorrer, por exemplo, agora, depois dessa crise cíclica do capitalismo gigantesca, uma retomada do emprego. Qual emprego? Emprego de trabalho parcial, contratação através de tarefas, liquidação de qualquer legislação trabalhista. Uma outra coisa importante, a mudança na justiça do trabalho, muito radical, que não alivia para os trabalhadores, de tal maneira que é o mundo capitalista e o Estado burguês contra o trabalho, de uma maneira, no que eu chamo de uma ofensiva burguesa contra os trabalhadores. Esse é o mundo em que nós nos encontramos. É um mundo que fecha algumas portas e abre outras. Quer dizer, fecha ilusões e necessariamente faz um alerta para todos os trabalhadores e aqueles intelectuais que têm duas moléculas de honestidade intelectual. Vamos falar agora no próximo bloco também justamente sobre isso, a questão do papel da justiça do trabalho, porque a gente sabe também que entre os trabalhadores há muito ceticismo com relação à justiça do trabalho. Sempre houve. E agora mais, visto que realmente talvez o próprio juiz do trabalho nem tenha mais os instrumentos para poder ajudar os trabalhadores, visto que a legislação cada vez mais vai sumindo. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Tá bom? Segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. e hoje falando sobre o direito do trabalho e com o juiz do trabalho, Alessandro da Silva. Então, Alessandro, fiz aquela provocação no final do bloco sobre isso, o papel da justiça do trabalho hoje, sendo que antes, quando tinha as leis que amparavam, já também tinha muito ceticismo com relação aos juízes do trabalho. E agora, como é que é para vocês estar nessa posição e cada vez mais perdendo legislação no sentido de combater essa superexploração do trabalhador? Então, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, a justiça do trabalho, nós temos que diferenciar dois tipos de atuação da justiça do trabalho, que concernem a regulação das relações de trabalho. Em primeiro lugar, a regulação das relações coletivas de trabalho. nesse aspecto, a justiça do trabalho tem uma atuação que claramente tinha o objetivo de cercear a atuação coletiva dos trabalhadores. Se a gente pegar historicamente toda a atuação da justiça do trabalho nas greves, declarando a ilegalidade, construindo entendimentos jurisprudenciais que são contrários à lei de greve, vou dar um exemplo, uma diferenciação entre atividade essencial em que a justiça do trabalho determina que os trabalhadores retornem ao trabalho, sou pena de multa, sou pena de justa causa. Essa é uma atuação que vai de encontro ao que está previsto na legislação e principalmente ao que está previsto na Constituição, que diz que o direito de greve é dos trabalhadores e cabe a eles definirem o que eles pretendem fazer e quando eles pretendem exercer esse direito. Então, do ponto de vista das relações coletivas de trabalho, o papel da justiça do trabalho não é louvável, vamos dizer assim. Do ponto de vista das relações individuais do trabalho, a justiça do trabalho tem um papel com uma certa relevância. Por quê? Historicamente, o Brasil tem um sistema de inspeção do trabalho muito fraco. Então, existem muitos dados mostrando que a quantidade de auditores fiscais de trabalho, ou seja, aqueles funcionários públicos que têm por função fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, a quantidade de fiscais sempre foi historicamente muito baixa, inclusive dos anos dos governos petistas. Mais recentemente, então, a gente nem tinha muito o que falar, porque foi totalmente desmantelada a fiscalização do trabalho. a justiça do trabalho funcionava quase como o primeiro recurso do trabalhador quando tinha algum problema de descumprimento dos seus direitos. E a justiça do trabalho teve uma expansão, principalmente pós-constituição de 88, em que ela se tornou realmente muito acessível. Era uma justiça em que o processo era totalmente gratuito, em que, quando o trabalhador perdia, ele não tinha nenhuma outra despesa, simplesmente não ganhava. Mas não tinha que pagar honorários para a parte contrária, não tinha que pagar custos processuais e, via de regra, também não pagava honorários periciais. Então, se a gente for pensar o acesso a essa instituição, ele era um direito importante para os trabalhadores. A reforma trabalhista de 2017, com um discurso equivocado, equivocado, enganoso, para ser mais preciso, de que havia um excesso de litigiosidade, ela fechou as portas da justiça do trabalho para aquela trabalhadora. Então, estabeleceu uma série de mecanismos para impedir o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. E aí, a gente percebeu uma redução drástica no número de ações trabalhistas. Isso, por um lado, revela o quanto esse discurso enganoso do excesso de litigiosidade, ele teve uma capacidade de se firmar no imaginário social e foi e foi defendido inclusive por ministros do STF para justificar as mudanças que aconteceram na legislação trabalhista. E, por outro lado, também foi incorporado em grande medida pelos próprios juízes do trabalho. Que esse excesso de especialização que é a justiça do trabalho faz com que o juiz do trabalho sinta que quem lhe dá trabalho é o trabalhador quando a juíza é uma ação. Isso, se a gente for pensar a longo prazo, vai consolidando no imaginário desses profissionais essa percepção de que é a classe trabalhadora que é a causa das suas más condições de trabalho, vamos dizer assim, dos juízes, as más condições de trabalho dos juízes. Isso, claramente, não é a verdade, porque se existe uma grande quantidade de ações, nós temos que entender quais são as causas dessa grande quantidade de ações. É porque existe um excesso de possibilidade de trabalhadores ajuizar a ação ou é porque existe um descumprimento quanto mais da legislação trabalhista? Esse é que é o ponto fundamental dessa discussão. Então, para resumir, o papel da atuação da justiça do trabalho precisa ser bem compreendido do ponto de vista das relações coletivas de trabalho, que é bastante negativo, historicamente falando, e do ponto de vista das relações individuais de trabalho, que em um determinado momento histórico foi relevante, mas que com a reforma trabalhista de 2017 acabou sendo extremamente limitada. É, isso que tu fala é interessante porque a gente viveu agora essa greve da CONCAP aqui, que é a companhia de recolhimento de lixo em Florianópolis, onde justamente já na primeira hora da greve já o juiz já caneteou a greve legal justamente levando em consideração essa questão aí. Isso até é interessante, só um esclarecimento, porque quem julgou o dissídio de greve dos trabalhadores da CONCAP foi o Tribunal de Justiça, porque recentemente o STF mudou o entendimento dizendo que a competência para julgar esse tipo de dissídio é da justiça comum, não mais da justiça do trabalho. A atuação da justiça do trabalho já era sofrível nesse sentido, de garantir o direito que está previsto na Constituição. Mas se a gente for analisar as decisões do Tribunal de Justiça, elas aprofundam ainda mais o cerceamento desse direito. é muito nítido essa mudança de... Por mais, também isso é bom, porque a gente tem visto que tem muita ideologia nessa coisa também da questão do direito e tal, e também houve ao longo do tempo, não sei se tu entendes assim também, Nildo, uma certa acomodação dos trabalhadores em cima de vamos entrar na justiça para resolver aqui, a luta foi meio que domesticando. então talvez essa coisa assim de pedir permissão à justiça para fazer uma greve, isso aí a gente não pode nem sequer levar em consideração, mas é uma coisa que vinha acontecendo já há algum tempo, então essa coisa do direito, o trabalho e essas relações estranhas, aí também tem muito da ideologia em si. Só os tolos podem pedir justiça nesse mundo, esse mundo está organizado, em cima de uma justiça que é a exploração da força de trabalho. O Alessandro disse algo fundamental aqui, o primeiro recurso da luta dos trabalhadores pós-88 era a fé na justiça. Opa, essa é uma ilusão burguesa, republicana, que não entende o que é o capitalismo dependente, periférico, baseado em relações de superexploração da força de trabalho. bem, houve uma radical transformação das relações capitalistas de produção e houve uma mudança drástica da legislação, de tal maneira que a desaparição virtual do direito do trabalho, ela constitui, como sempre, dialeticamente, uma oportunidade para os trabalhadores voltar a algo essencial. se os trabalhadores não têm dentes para morder na sua atividade e se não acumulam um grau de consciência e organização capaz de enfrentar a superexploração, não colocarão jamais medo na classe dominante e na burguesia. Por essa razão, um juiz, seja do Tribunal de Justiça ou mesmo da Justiça do Trabalho, não vai ter temor da classe trabalhadora. Um juiz, como aqui em Santa Catarina, nesse caso, da companhia de coleta de lixo aqui, a Concap, ou outras, a General Motors, ou a Fiat e Betinho, o que vocês imaginarem, ou a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, onde estão os grandes contingentes dos trabalhadores na linha de produção, os juízes terão que saber que os trabalhadores têm um grau de consciência e organização capaz de superar qualquer obstáculo, se tiverem nervos de aço, se tiverem capacidade de resistência e se forem capazes de levar sua luta para o conjunto das classes, indicando que haverá um custo gigantesco. Os trabalhadores, portanto, têm que perder a ilusão, porque o mundo do que o Alessandro chamou na sua intervenção agora, o primeiro recurso do trabalhador à luta jurídica, esse sindicalismo, ele, a despeito de alguém gostar ou não, ele desapareceu. e aquele grau de consciência relativo a esse recurso também já não é mais suficiente. Os trabalhadores têm que entender e terão que avançar os sindicatos para a luta revolucionária e a luta socialista, o que eu chamo de luta pela revolução brasileira, aqui no Brasil. Ou os trabalhadores acessam a esse superior grau de consciência e, portanto, de organização, ou eles não terão mais o amparo da lei, terão o despotismo da lei, terão a violência da mídia contra qualquer manifestação, estarão isolados dos demais trabalhadores, poderão ser acusados, inclusive, de participar de uma certa aristocracia operária, no sentido que todos estão voltando a ter emprego com um terço do seu salário, sem carteira assinada, sem previdência social, e poderão observar, olhando para os metalúrgicos, os trabalhadores da siderurgia, os bancários, etc., como se aí fosse uma classe trabalhadora quase inglesa, aristocrática, quando tampouco, desde sempre, inclusive nos áudios tempos do trabalho da carteira assinada dos governos petistas do Brasil, 84% deles não ganhavam sequer o salário mínimo necessário indicado pelo Diese para a reprodução normal da força de trabalho. De tal maneira que essa nova situação coloca uma exigência política para os trabalhadores, que é seu vínculo com o socialismo e com a revolução. Fora disso, aquele pragmatismo rasteiro que permitiu carreiras dos sindicalistas para depois ser vereador, prefeito, deputado ou, eventualmente, senador, esse mundo desapareceu. Os trabalhadores não têm mais nada a ganhar no interior da ordem burguesa. e saberão recuperar essa história, Elaine e Alessandro, de lutas vinculadas ao socialismo, vinculadas a uma sociedade que não está baseada na exploração da força de trabalho. E aí, para isso, tem que ter todo um trabalho mesmo, porque essa ideologia também do empreendedorismo, que torna o rapaz que entrega a pizza com a sua própria bicicleta, como se ele estivesse dentro de uma outra categoria que não fosse a de trabalhador. Essa também é uma ideologia que a gente também tem que ver como que faz para derrubar, né? Mas, enfim, a gente vai terminando esse bloco aqui agora e já voltamos. Fica aí! Eva Duarte nasceu em 1919 na Argentina, filha bastarda de donos de terras. Na adolescência, vai para Buenos Aires atuar no teatro, filiando seu sindicato em 1938. Aos 24 anos, conhece Juan Domingo Perón. Em outubro de 1945, ele é destituído de seu cargo de secretário pelo golpe civil militar e preso. Eva, com os sindicatos, reúne os trabalhadores para exigir a liberdade de Perón, conseguindo soltá-lo. em 22 de outubro, se casam. Evita, como era chamada, foi ativa na campanha presidencial de Perón em 1946, o que foi uma novidade, pois as mulheres argentinas careciam de direitos políticos. com Perón presidente, ela inicia a campanha aberta pelo voto feminino através de comícios e discursos no rádio e funda o Partido Peronista Feminino. Estabelece fortes e estreitas relações com os trabalhadores e sindicatos e, junto com Perón, mantém postura antiimperialista e ativa defesa da ampliação dos direitos. Em 1951, o movimento sindical pede que Evita seja vice de Perón. Ela aceita, mas nove dias depois tem de renunciar devido a um câncer. Estas foram as primeiras eleições nas quais mulheres puderam votar e serem votadas. Evita votou no hospital. Meses depois, em 1952, morre aos 33 anos. Seu corpo é embalsamado e mantido em exposição na Central-Geral dos Trabalhadores. Em 1955, estoura a ditadura e seu corpo é sequestrado e escondido na Itália, voltando para a Argentina em 1974. Até hoje, o túmulo de Evita é local de visita da população argentina e estrangeira. A violência nas mãos do povo não é violência, mas justiça. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje falando um pouco sobre a questão do direito e o trabalho. Alessandro, falava agora sobre essa coisa do empreendedorismo e tal, e também essa coisa de que o trabalhador não precisa de autorização da justiça para poder fazer suas greves e tal. Mas a gente também viu agora há pouco tempo também no Brasil justamente a mobilização dos trabalhadores buscando uma regulamentação, como é o caso, até mesmo desses motoristas de aplicativos que entraram nessa onda totalmente sem nenhuma proteção e acabaram, enfim, caminhando no sentido de garantir uma coisinha ou outra. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre como enfrentar essa coisa do trabalho dentro de uma sociedade independente subdesenvolvida como a nossa aqui no Brasil. Então, esse fenômeno das plataformas digitais ele é um fenômeno relativamente recente, se a gente for pensar, e que não é, claro, restrito ao Brasil, é um fenômeno mundial. A gente poderia identificar a sua origem na crise de 2008, em que esses grandes fundos de investimento migram das relações do subprime que foi a origem daquela crise importante de 2008 e começam a investir fortemente nessas startups, nessas plataformas digitais, percebendo uma tendência importante das relações de trabalho que estavam se transformando naquele momento. Então, essas plataformas digitais elas se caracterizam por uma grande concentração de investimentos, tanto que eles podem atuar por anos seguidos tendo prejuízo, porque eles têm um tal acúmulo de riqueza, de valores, de investimentos, que fazem com que eles possam agir, continuar atuando no prejuízo, mas sempre tendo em conta a necessidade de construir esses monopólios. então, outras empresas não conseguem concorrer, empresas locais, por exemplo, dificilmente conseguem concorrer com essas grandes corporações internacionais que podem atuar por muito tempo sem ter lucro. Então, essa é uma tendência mundial e que aqui no Brasil, nesse determinado momento histórico, pós-superciclo das commodities, com essa tendência de desregulamentação e aumento expressivo do desemprego, a tendência se agudizou, como, via de regra, acontece no capitalismo independente. Então, a gente percebe um grau de exploração até então desconhecido. ou não diria desconhecido, porque nós estamos acostumados com um mercado de trabalho fundado na superexploração, na barbárie, mas que aprofunda ainda mais a superexploração. Então, esses trabalhadores das plataformas digitais no mundo inteiro se discutem, são empregados, não são empregados, devemos regular, não devemos regular. Em vários lugares do mundo já existem decisões judiciais estabelecendo quem são empregados, que têm todos os direitos. no Brasil essa discussão também já chegou, existem muitos projetos de lei que também estão no Congresso Nacional querendo regulamentar, e, claro, a discussão já chegou na Justiça do Trabalho. Existem decisões reconhecendo o vínculo de emprego, condenando essas plataformas a pagar os direitos trabalhistas adicionais, inclusive algumas minhas, reconhecendo a relação de emprego com o plataforma digital, mas eu diria que a tendência dominante é não reconhecer essa relação de emprego. Então, é uma tendência que me parece, resgatando o que o Nildo destacou no bloco anterior, não será resolvida na Justiça do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, pelo direito, é uma questão que precisa ser resolvida pela luta de classes. Então, pela organização da classe trabalhadora, pela capacidade de articulação, pela retomada de forças na luta de classes, seja pelo direito social, pelos direitos sociais, pela regulamentação ou não, a solução virá pela mobilização da classe trabalhadora, e não por agentes externos. Por mais progressistas que sejam, embora não dê para a gente dizer que a Justiça do Trabalho é progressista, mas imaginemos que nós tivéssemos uma Justiça formada por juízes super progressistas, o que não é o caso, mas mesmo que assim fosse, a solução não viria pela Justiça do Trabalho. Então, é uma tendência do mercado de trabalho que somente pode ser revertida ou alterada pela atuação coletiva dos trabalhadores. Legal. E, Nildo, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, essa possibilidade da gente discutir a questão do direito dentro da seguinte lógica. Quando se fala em desregulamentar e agora vem mais uma reforma administrativa, desregulamentação de leis trabalhistas e tal, sempre se batalha muito para que tenha uma regulamentação, mas o fato é que no mundo capitalista sempre haverá uma lei que virá contra os trabalhadores em qualquer situação. Não é isso? Bem, mesmo que tenha uma lei favorável aos trabalhadores, isso não mudaria muito, porque os trabalhadores teriam que fazer o exercício. Tem uma inocência do nosso tempo, a inocência de amplos setores, do meio universitário, naturalmente, isso é mais forte do que nas favelas, nos campos, nas fábricas. A ideia é que nós saímos, nascemos portadores de direitos. Nós nascemos portadores de direitos? Onde é que sai essa ideia ridícula? Ora, os direitos nós sabemos, nós, marxistas, que analisamos a história, os pensadores críticos, os direitos são frutos de grandes lutas dos trabalhadores e só após lutas imensas, que custam muito sangue e suor, alguns direitos são afirmados contra os interesses da classe dominante, contra seus tribunais, contra sua mídia, contra seus partidos políticos, etc. Isso é o que está nu e cru quando analisamos a história. Então, eu quero colocar uma hipótese. uma hipótese. Se eu fosse processado por um capitalista, o Alessandro, você, aquele que nos escuta, Elaine, nós recorreríamos aos tribunais sem dúvida alguma. Um mundo com a lei burguesa é melhor do que um mundo sem lei. Mas esse mundo da lei burguesa não precisa lutar por ela porque ela existe. Então, eu lançaria a mão dos tribunais apenas para denunciá-los ainda mais, para ampliar o meu discurso contra esses tribunais, seja o STF, seja a Justiça do Trabalho, seja uma comissão de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós só podemos contar com a luta dos trabalhadores, com a consciência dos trabalhadores. Agora, veja, o Alessandro mencionou algo aqui fundamental. A situação do trabalho está submetida a uma ofensiva burguesa gigantesca em escala global. Não obstante, alguns estados nacionais necessariamente têm que proteger alguns setores dos seus trabalhadores porque isso faz parte da luta competitiva entre os capitais em escala global. Há uma degradação do trabalho aqui no Brasil. É diferente do que está acontecendo na China, é diferente do que está acontecendo na Coreia do Sul, é diferente do que está acontecendo em Cuba, é diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos. O Estado Nacional conta e essa capacidade de um Estado Nacional enfrentar a mundialização, a lei do valor em escala global, esse capitalismo cada vez mais internacionalizado e orientado pelas empresas transnacionais que saíram do debate. Pergunto para os estudantes de economia quem estuda as empresas transnacionais, ninguém mais, eu quero dar um depoimento histórico aqui. Quando no século passado eu entrei na faculdade de economia se discutia as multinacionais. Hoje as multinacionais são muito mais relevantes, muito mais importantes, muito mais potentes de alcance, muito mais profundo e intenso e as faculdades de economia não discutem e as faculdades de direito não discutem e as faculdades de jornalismo não discutem. Está tudo cada vez mais internacionalizado, brutalmente internacionalizado. E os trabalhadores não possuem uma internacional comunista, não existe um movimento comunista internacional. que era um contrapeso necessário. As lutas são, portanto, lutas nacionais dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam ter uma consciência agora muito maior do que no passado. Esse mundo que aparentemente é um mundo sem lei e que nós poderíamos recorrer a eles, aos tribunais, sem nenhuma ilusão republicana, sem nenhuma ilusão legalista, nós temos que fazê-lo. Agora exige um grau de consciência, Elaine, muito superior àquele que nós tivemos. Quando eu coloco isso, tem muita gente que joga toalha, diz, pô, isso é impossível, não dá. Não, o estômago, a consciência, a poesia, que nós havíamos de tirar do futuro, como diz Marx, nos obriga a buscar esse mundo, a entender esse que nós estamos submetidos, que é um capitalismo independente. A propósito, o livro do Alessandro, que é um livro muito importante, uma contribuição notável do direito sob as condições do capitalismo independente, é um alerta para isso. Ele parou ali em 1985. Ainda falta dar um desdobramento agora para mostrar que na democracia tampouco nos vai tão bem. A ditadura é ruim, a democracia não é um paraíso. O socialismo é o mundo dos trabalhadores. Agora, para esse grau de consciência e organização, é preciso os trabalhadores terem um compromisso revolucionário com o socialismo. Não uma reminiscência histórica, não um retrato na parede, algo que nos move cotidianamente em direção ao futuro, para fugir dessas condições bárbaras em que definitivamente nos encontramos. é isso aí, estudar o nosso tempo, porque obviamente o nosso tempo já não é, ele prescinde de um sindicalismo como aquele antigamente, ele necessita de outro tipo de sindicalismo e outro tipo de luta. Então, já voltamos para o nosso último bloco, tá bom? Fica aí. Eric Williams nasceu em 1911 no arquipélago de Trinidad e Tobago, no Caribe, então colônia britânica. Ele faz parte de uma leva de grandes pensadores do Caribe, que buscavam entender a sua realidade e a formação do Caribe no contexto de expansão do capitalismo mundial. Sua obra principal, Capitalismo e Escravidão, é fruto de dez anos de investigação entre as relações do comércio triangular de escravos e o desenvolvimento da indústria britânica e do surgimento desse capitalismo industrial. Para Eric Williams, não havia nenhum tijolo em Manchester, a cidade industrial da Revolução Industrial Britânica, que não houvesse sido assentado com o sangue de escravos negros africanos. Eric Williams também foi um militante da independência de Trinidad e Tobago. Fez parte, foi fundador do Movimento Nacional do Povo, o MNP, um partido em 1955, fundado em 1955, que vai lutar pela independência de Trinidad e Tobago, sendo conquistada em 1962. Foi também primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, de 1961 até 1981, quando de sua morte. Outros dois livros importantes de sua obra são História do Povo de Trinidad e Tobago e De Colombo a Fidel Castro. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sempre discutindo um tema importante, né, para o nosso país, né, no nível nacional e, ou então, a conjuntura latino-americana. Hoje estamos falando sobre a questão do direito, né, no trabalho e o trabalho, e estamos falando sobre essas novas possibilidades também que se apresentam para os trabalhadores. Falávamos agora fora do ar sobre o fato de que hoje, por conta dessas transnacionais abocanharem determinado grupo de trabalhadores, também cria uma oportunidade de uma luta, inclusive, global, né. Então, isso também nos coloca desafios bem interessantes, né, que a gente deveria se debruçar sobre isso e ver como, enfim, como alimentar isso, né, como alimentar a rebeldia nos trabalhadores em vez dessa domesticação que a gente tem visto nos últimos tempos, né. Então, eu queria que, Alessandro, para a gente fechar, né, que tu pudesse apontar alguns caminhos, né, assim, da importância da justiça do trabalho, do direito, enfim, mas fundamentalmente da luta dos trabalhadores para que a gente possa pensar num outro mundo, né, que não seja esse mundo de exploração que o capitalismo nos traz. Eu concordo plenamente com o Nildo quando ele aponta o seguinte, que talvez esse momento histórico de desregulação, de agudização da precarização, também possa ser um momento de oportunidade no sentido de a classe trabalhadora se libertar de certas ilusões reformistas, assim, e pensar que pode ser um novo momento. Então, se por um lado nós temos uma grande pulverização da classe trabalhadora, com hoje um predomínio dessa ideologia do empreendedor individual, como já foi comentado aqui, e também a perda de uma identidade de classe, essa também pode ser uma oportunidade histórica, porque com o predomínio dessas grandes corporações internacionais, nesse meio das plataformas digitais, hoje é mais fácil a gente identificar quem é o empregador ou aquele que está explorando a força de trabalho. E quanto maior a concentração, quanto maior a centralização do trabalho nas mãos dessas grandes corporações internacionais, existe uma possibilidade maior de, no momento em que a classe trabalhadora conseguir definitivamente recuperar essa sua consciência, essa sua identificação coletiva, também ter oportunidade de identificar quem é o seu oponente, porque a quantidade de trabalhadores que estão sendo expostos a essa superexploração por um determinado, por uma determinada corporação nacional ou internacional, o que quer que seja, pode ser esse momento, esse impulso, pode dar esse impulso para que a classe trabalhadora consiga resgatar esse horizonte histórico de transformação radical dessas relações sociais, de superação do assalariamento em um momento histórico em que a gente não precisa mais falar em direito do trabalho, em instituições como justiça do trabalho e assim por diante, e vislumbrar de novo, resgatar, mas de uma nova forma, esse horizonte estratégico de emancipação da classe trabalhadora, e aí até esse livro que eu escrevi tem esse objetivo, de identificar qual é o papel do direito do trabalho nessa sociedade capitalista, mas também apontando quais são os seus limites, e aí pensando já nesse momento histórico de superação dessas relações de exploração que nós vivemos hoje, e qual vai ser o papel do direito nesse novo, nessa nova sociedade, será que nós precisaremos desse direito do trabalho, de direitos sociais, como é que a gente deve pensar essa nova sociedade, não apenas pensando nos problemas imediatos, naquilo que a gente enfrenta no nosso cotidiano, mas pensando nessa nova sociedade, essa sociedade do futuro, e o papel do direito dessas instituições nesse processo de transição. Então, se é um momento em que a gente deve fazer a crítica dessas relações sociais, essa crítica não deve nos conduzir a uma postura contemplativa, uma postura de inércia, mas deve nos conduzir a uma postura de recuperação de horizonte estratégico, de buscar esse momento definitivo de emancipação da classe trabalhadora. E, Nildo, você acha que os trabalhadores estão avançando para isso? Porque, como a gente já falou bastante aqui no nosso programa, a gente vê também um papel muito grande da ideologia de, enfim, naturalizar essa ideia do empreendedor individual e tal. É difícil de ter a visão de que quem está realmente oprimindo é um sistema, não é um patrão específico de uma determinada empresa e tal, mas é todo um sistema que trabalha nessa perspectiva de tirar o máximo do trabalhador. Olha, eu acho que essa consideração tua, Elen, o sujeito se sente o empreendedor. Isso tudo caiu por terra, isso não resiste 15 dias de experiência concreta. Por quê? Porque a gente sabe históricamente no Brasil todos os pequenos negócios afundam, 80, 90% deles, não resiste em um ano. Isso é a nossa experiência. Numa economia mais internacionalizada, menos ainda. O que está perdendo? O que nós perdemos? Por outro lado, tem aqueles iludidos que consideram que é possível reconstituir, no caso brasileiro, aquele mundo da Constituição de 88. Veja que absurdo, não é? Ele acha que é possível voltar ao passado. Ele considera que uma revolução é impossível, mas reconstituir o mundo de 88 é tão necessário quanto possível. como diz meu amigo Gilberto Vasconcelos, o sujeito acredita em saci-pererê, ele tem medo de lobisomem, etc., ele só não acredita em revolução. Quer dizer, que mundo nós nos encontramos? Isso faz parte desse racionalismo. Ele acredita em vida depois da morte, ele acredita em um conjunto de fetiches, de ideologia que não pode resistir à menor análise concreta nesse mundo que é o mundo errante em que os trabalhadores constroem a riqueza. Então nós temos dois grandes desafios hoje. O primeiro deles é observar que o futuro da classe trabalhadora só pode ser o futuro do socialismo, que é inclusive a extinção da classe trabalhadora como tal. É a livre associação dos produtores livres. Isso não é uma utopia do Marx, dos livros. Isso é uma necessidade objetiva do nosso mundo. Ou nós vamos continuar. Eu queria que aqueles que me escutam, que falem com quem já trabalhou numa multinacional por 10, 15 anos. E vejam como lá o capital te tira o suco e em determinado momento tira o melhor da tua juventude, o melhor dos teus hormônios, o menor da tua energia, o melhor, e depois te joga fora. Depois de 10 anos se descarta, depois de 15 anos te descarta, te joga no fundo do poço, na rua da amargura, te paga alguma coisinha que é um décimo daquilo tudo que você produziu para um burguês, para um capitalista da qual você nem conhece. Percebe? E jamais conhecerá, porque o mundo é das ações, da bolsa de valores, etc. Esses capitalistas jamais permitirão que você chegue à condição de diretor dessa empresa, a um CEO, como o pessoal mais moderninho gosta, outro muito raramente. Então, o grande problema é que nós vamos ter que entender a natureza desse sistema capitalista para abandonar todas as ilusões. e, para isso, não se tira isso só de uma análise rigorosa do passado. É preciso ter uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista. O marxismo, como uma teoria poderosa do nosso tempo, é uma arma gigantesca contra o irracionalismo que nos assalta todos os dias sob múltiplas formas, inocentes, todas elas, inocentes e mais agressivas, todas elas funcionais ao capital. E, sobretudo, uma arma teórica poderosíssima que nos obriga a revisar criticamente o passado com os olhos do presente e com objetivos futuros. Mas é o presente como história. Nós temos que olhar esse presente como uma condensação da história que nos trouxe até essa situação, não como uma sentença divina contra nossos pecados, não contra a nossa indolência, suposta indolência, não porque o Brasil vai ter que ser mudado e o mundo tem que ser colocado sob nossas formas. Porque esse mundo, a riqueza desse mundo foi criada pelo trabalho e foi criada mais concretamente pela exploração do trabalho. Milhões! Nós estamos diante de um mundo, Elen, em que uma minoria... Nós estamos vendo uma adequação da realidade ao conceito. O Manifesto Comunista do Marx, muito vilipendiado por uns acadêmicozinhos de quinta que andam por aí, ele é cada vez mais atual, no sentido que o mundo está cada vez mais numa desigualdade gigantesca. Idiotas, inocentes, úteis ou não, todos inúteis, são aqueles que acreditam que esse mundo, sob a forma capitalista, pode ter um remendo, que não é preciso destruí-lo, definitivamente. Quando nós perdemos todas essas ilusões, começam a se abrir portas absurdamente fecundas para nós, extraordinárias. Essa é a tarefa dos intelectuais críticos, dos trabalhadores conscientes e de todos aqueles que têm o mínimo de apreço pela vida. Certo, Nilton. Então, a gente fica deixar a dica do livro do Alessandro, Direito do Trabalho no Capitalismo Dependente, um livro que foi fruto da tese de doutorado dele, que também foi nosso colega ali no serviço social, em algumas cadeiras e tal. Alessandro, e esse teu livro já está nas livrarias? Sim, já está nas livrarias, principalmente na livrarias da editora Expressão Popular. Legal, muito bom, Expressão Popular, sempre trazendo coisas bem bacanas para nós. Então, fica a dica. E tem, é claro, aquela maioria do pessoal que fala, mas a gente não pode falar de revolução, porque a revolução é muita morte, pode trazer muito sangue, muita morte, muita dor para as famílias, mas era bom de se perguntar, e o capitalismo? Quantas mortes? O capitalismo não é uma produção de mortes, o capitalismo é uma beleza, nós estamos vendo aí. É um gatinho bonzinho, um gatinho bonzinho, não é, então a revolução sim pode ser um caminho, a gente tem que pensar um pouco melhor sobre isso. Tá bom, Nilda, obrigada, Alessandra, Alessandro, obrigada, a gente volta, grande abraço, tchau. Tchau, Alessandra, Alessandra,